Diz pra mim, quem é o garotinho mais bonito e esperto desse acampamento? Ai, criança na cidade, uma maravilha. Tenho tanta saudade dos meus filhos quando pequenos. Meu maior sonho é ter um filho. Ser mãe foi a melhor coisa que aconteceu em toda a minha vida. Safira, eu fiquei um tempo sem te ver lá na vila. Pois é, eu e Datano desentendemos, passem um tempo fora até fazermos as fases. Ah, de desentendimento com o marido eu entendo bem. Apuque é egípcio e não aceita os nossos costumes, o nosso Deus. Quando Jair foi salvo... Olha só com quem mamãe resolveu fazer amizade. Eu acho que o Apuque tinha realmente se convertido. Vamos lá. Mas agora eu estou vendo que ele nos acompanhou mais por medo que por fé. Esse aqui é meu marido, Apuque. Meu filho Jairo, essa aqui é a Safira, esposa de Datano. Muito prazer. Já conhecia você de vista aqui do acampamento. E creio que também da cidade é impossível uma beleza como a sua passar despercebida. Com licença, preciso ir para a minha tenda. Acha bonito isso? Isso o quê? Se engraçando para cima de Safira. Na minha frente. Preferia que fosse pelas costas? Pensei que você tinha se humanizado, Apuque. Eu sou uma boba mesmo. Não me engracei para cima de ninguém. Quis apenas ser delicado. Delicadeza e você não combinam. Acho que estão de me irritar. Vocês já se conheciam, não é? Hã? Fala pra mim. Tenha coragem de me falar a verdade. Quer saber? Conheci, assim. Sabe de onde? Da casa de Sennet. Me pergunta agora se houve alguma coisa entre a gente. Infelizmente, não. Sobretudo com a Zéia, não é? É, sobretudo com ele. Há algum problema? Não, nenhum. Só pra saber. Não apenas com a Zéia. Te dei por muito felizes você e o pai por ter escapado dessa luta. Alguém tinha que ficar pra proteger o acampamento. Há algum problema? Não. Só pra lembrar. Na verdade, eu... Eu fiquei com medo, Sennet. Eu não nasci pra guerrear. E se quer saber, eu... Eu não me sinto à vontade no meio dos hebreus. Se não se considerar superior a eles, garanto que vai se sentir bem melhor. Pensa nisso. Vou pensar. Já estava quase escurecendo e nada deles chegarem. Eu só espero que a Zéia aguente um pouco mais e o Azéia a veja antes... A gente tá morrendo mesmo. A ferida é muito grave. Infeccionou. A Simult fez o que pôde, mas... Não adiantou. Que tragédia. Nem sei como Arão irá suportar esse golpe. Mesmo depois de anos, eles são tão apaixonados. É. Arão é um bom marido. Carinhoso. Ao contrário de alguns. O que foi, mãe? O pai aprontou alguma coisa? Teu pai é teu pai, minha filha. E parece que ele não vai mudar nunca. Venha. Termina aqui pra mim. Eu preciso sair. Onde a senhora vai? Resolveu uma coisa. Não demoro. Eu vou direto ao ponto. Eu não gostei nem um pouco da maneira que meu marido olhou pra você. Devia ter falado antes, mas vim agora. Como é que é? O que eu tenho a ver com a maneira que o seu marido me olha? É justamente isso que eu vim perguntar. Você se deitou com ele, Zafira. Não mente que vai ser pior. Jamais me deitei com homem nenhum além do meu marido. Entenda-se. Você com o seu. Agora, por favor. Sai daqui. Perdão. Me perdoa. Esquece o que eu disse. Estava lá dentro e ouvi tudo. Você deixa os homens loucos e acaba dando nisso. Minha única dúvida é se a provocação é intencional. E pensar que você é minha irmã.